Fala galera, todo mundo na paz do Senhor Galera, eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês hoje Mostrando aí a Roxy, a Queen e o Dom Eu dei o osso pra eles Vou estar mostrando pra vocês como que eles ficam ali Quando eu dou o osso pra eles, não deixo eles juntos Um com o outro Pra não estar dando briga E eles comem mais tranquilo Fica top pra caramba Beleza galera? Tem aqui a minha camisona do Brasil Não pode esquecer Nossa Senhora Aparecida aqui Sempre Como que é a minha camisona do Brasil Pra estar fazendo esse vídeo pra vocês Beleza galera? Então vamos lá, mostrar o gigante pra vocês E hoje está um dia maravilhoso aqui É verão agora Então vamos lá galera Mostrar os monstros pra vocês Abraço Siga o vídeo aí Muito bom gente Vamos lá Vamos lá galera Mostrar pra vocês aí Esse aqui é a Roxy Olha a Roxy aí Comendo A Roxy está uma Está uma lioa Deixa eu ver se eu abro aqui Deixar ela ali quietinha Comendo assim Pra vocês ver Olha a Roxy aí Galera por causa dessa epidemia aí Não estou levando eles no veterinário Mas eu sempre o Diego pergunto Se está tudo bem Se não está atrasado nem nada As vacinas deles Porque aqui nos Estados Unidos Eles gostam de dar um comprimido Pra verme do coração Pra pitbull E Mas graças a Deus está tudo bem O Roxy deve estar aí Com os seus 80 quilos aí Tranquilo Está muito grande Olha aí como ela está Comendo noção dela aí Olha a cabeça dela Como é que está Lindo O Roxy está aí com o seu 1 agora Né? 12 meses Olha como é que está chique Olha aí Olha aí É Roxy Aqui ó Pega aqui sem problema nenhum Né filho Vem cá Isso Aí agora eu dou esse oço aí Fica aí o tempo inteiro Olha só a frente Nessa cadela Pescoço Maravilhosa Beleza galera? Esse é o Roxy Agora vamos estar mostrando aí O dom ali pra vocês Vou mostrar a Queen primeiro Beleza? Olha só como é que está o Roxy Fica tranquilo Vou fechar aqui agora Vamos lá agora na Queen galera A Queen aqui A emoção dela aí Ela adora o urso Ela acaba com ele tudo Mostrando aqui Vou levar bem aqui A Queen aí Como que ela está bonita galera A Queen está maravilhosa A Queen está aí com Eu penso que uns 65 kg Mais ou menos Ela é bem mais baixa Que a Roxy Mas tem muita carcaça Muito forte Olha só a frente dela Já parece muito o pai dela Olha que coisa mais linda Olha como é que ela está linda Eu dou o urso pra eles De 15 em 15 dias Ela está abrindo a mandíbula Olha como que está aí A força bastante A Queen está por seus 12 meses também A diferença da Roxy Mas a Queen é dias Vai estar bem bonito E galera do Veja Hora Está mandando aí Para o Brasil Eles Se Deus quiser Vai dar tudo certo Pensei em Deus E está aí Olha a mostra Minha noção Como é que está a vitela Vamos estar mostrando O Dom para vocês aí galera O Dom também Está magnífico Olha aí Como é que está o moleque O Dom está aí Com seus Sete meses O Dom não pesei ainda Não medi nada dele ainda Porque está tudo fechado Os veterinários O que a gente precisa Eles mandam para a gente Para casa Mas não posso estar levando Olha o bicho Que é tão bom o leão Olha para você ver Olha lá Mas está abrindo bastante A cabeça Está grande Vou abrir aqui Para ver se ele Fica quietinho ali Olha aí Que show de bola Olha aí Fistei a abre A perna Tanto que ele gosta Lembrando aí galera Que o Dom É filho do Demon Wreck E o leque está Demais Dando assim Para eles aí Olha agora Está com os para lá A gente está aqui Como a leão E o Dom Só na tranquilidade Olha aí Que doideira Isso aí Agora ficou o dia inteiro Galera É muito bom Porque Mexe nas mandíbulas Na frente Na traseira da cabeça Olha aí Beleza galera Então é isso aí O vídeo mostrando Mostrando para vocês O gigante Comendo os ossos Delas aí Que elas adoram E ele Bom estar aí Saboreando Espero que vocês gostem Do vídeo E se Deus quiser Os bitelos Estão chegando no Brasil Ano que vem E vamos que vamos galera Quem gostou do vídeo Dá aquele like maroto Para estar fortalecendo O canal E é aquilo Que Deus proteja Todo mundo Todo mundo Tenha um bom final de semana E vamos que vamos Fui galera Abraço Parabéns 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 Legenda Adriana Zanotto